Eu estou tratando uns peixes aqui na nascente da represa, esses tambaqui aqui, está com 32 anos, esses são os tambaqui legítimos da bacia amazona, esses tambaqui aqui eu tenho uma história com eles, aqui eu estou na nascente da represa, a represa aqui na nascente dá uns 2 metros de fundura, a nascente é toda preservada, não corre veneno dentro da água, é uma nascente preservada, aqui na nascente dá 2 metros de fundura, aqui para baixo dá 8 metros de fundura, é o habitat natural deles, e aqui eles comem só quilhares de milho com farelo de arroz, uma comida natural, eu tenho o tambacu com 32 anos e o tambaqui com 32 anos, tudo tem nome, é chuvisco, é menina, é amarelinho, é vovô, é fininho, é piá, é guri, é pintado, é bulica, é vovó, é belinha, é negão, é cinzento, é um peixe considerado meu, esse peixe hoje não está com 10 anos não, ele tem 32 anos esses tambaqui, é calculado 1 metro e 40 cada um, calculado a 49 quilos ou a 50 quilos, cada um desses peixes, que chama chuvisco, olha que bonito que ele é, belinha, olha, essa é a belinha, menina, olha a menina, e menina, está vendo a belinha, aí eles comem assim, só na mão, igual vocês estão vendo aqui, olha, ó, chuvisco, zainha, fica a zainha, que chama zainha, que é negão, o tambacu velho que eu tenho, negão, vixi, que dele, está um feio, negão, amarelinho, 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 olha o chuvisco, sobe o chuvisco, ee, chuvisco, danado, você puxou a cama bem pertinho, tá, os peixes eu tenho uma história com eles, se você acessar na internet, os maiores, os mais velhos tambaqui de estimação são os meus, é esses daqui, ee, o tambaqui tem muita inteligência, e o bicho, para ficar manso assim, você tem que gostar da criação, se você não gostar do bicho, ele não come na sua mão assim, vendo, ó, deixa eu ver o dentro do meu peixão, ó, ó, tem que gostar do bicho, ó, o bicho sabe quem gosta dele, ee, está vendo como é que a água tem lambari? porque a água é limpa, é saudável, então o homem hoje, para viver bem, ele tem que respeitar os bichos, respeitar a natureza, respeitar onde que os bichos vivem, o homem tem que respeitar as beias d'água, respeitar a nascente, respeitar a terra, respeitar o sol e a lua, e respeitar os animais, tudo que está abaixo dele, o homem tem que respeitar, aí o homem vive bem, agora o homem que quer viver passando por cima da natureza, passando por cima da mãe terra, passando por cima da mata, o homem não é feliz, o homem quer ser feliz, respeita a natureza, respeita as coisas de Deus, é assim o homem feliz, ó, menina, ó, ee, tá vendo, o homem tem que respeitar as coisas de Deus, tá, esses peixes aqui para mim, é a mesma coisa de uma família para mim, deixa eu, que eu morro,